Existe um mistério na bíblia que o apóstolo Agenor Duque estará revelando e ministrando neste domingo A quebra da maldição dos céus de bronze Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa Sua mulher era estéreo e não tinha? Não tinha o que? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse Eis que agora você é estéreo Nessa época essa mulher tinha 68 anos Porém conceberás e terás um filho Agora pois guarda do vinho e da bebida forte Ou comer comida impura Porque eis que tu conceberás E terás um filho sobre a cabeça não passará a navalha Por quanto o menino aquele filho que você fez É Nazir Nazireu de Nazireu de Deus Nazir é separado e consagrado Não tem a ver só com o cabelo É muito além do que você pensa E ele é consagrado Ele é separado Desde o Desde o This is the time Esse é o tempo E ele começará A livrar a Israel De que? Toda a igreja é junta, está bonito Só os varões Só os varões, só os homens Ele Começará Não tem homem não? Homem não? Tem homem não? Ele Começará A livrar Israel Da mão dos Só os varões Só os varões E ele Começará A livrar A Israel Da mão Dos Toda a igreja é junta agora Homem e mulher E ele Começará A livrar Israel Da mão dos Olha para mim Só um detalhe Vocês que gostam de marcar o culto Mas põe no modo avião Que já já Alguém vai te chamar Só para você roubar A palavra Nazir Em hebraico Nazireu Em português Não quer dizer Só alguém que não corta cabelo Segundo o dicionário Da língua portuguesa O Aurélio E segundo A tradução do hebraico Eu te mandei uma foto Acho Nazir O que é Nazireu? Nazireu é um homem Leia na tela É um termo bíblico Que designa uma pessoa Que ela Se consagrava a Deus Por um período de um tempo O termo vem do hebraico Nazir É da raiz Nazar Que significa Consagrado E Levanta a mão Os Nazireus Cumpriam Certas Regras E faziam Sacrifícios Especiais A Deus Entre as regras Estavam Não cortar O cabelo Não beber Vinho Não tocar Em cadáver Não entrar Em casas Onde houvesse Gente morta E não assistir Funerais Havia Havia Categorias De Nazireus Aqueles que Eram Voluntários Agora você Está na história Levante a mão E aqueles Que eram Designados Por Deus Homens Ou mulheres Podiam fazer O voto De Nazireu Alguém não entendeu Existem pessoas Que querem Ser consagradas Mas o caso De sanção O meu E o seu Foi Deus Que te separou Levante a mão Que eu estou cheio Veja aí Tem coisa Que ir para o ímpio Fazer Não tem problema Tem coisa Que para alguém Que só vem na igreja Botar poupança Para esquentar banco Não tem problema Mas alguém Que foi chamado Por Deus Para o ministério Que foi chamado Para ser luz No meio da treva Que foi chamada Para ser sal Alguém que foi Levantado por Deus Para um propósito Específico Ah, mas ela faz Mas ele faz Mas ele pode fazer Ela pode ir E por que Que eu não posso Porque a você Foi confiado Em algo muito grande This is the time Então Alguém que foi Levantado por Deus Para um propósito Específico Deus requer dele Uma consagração Que não requer de ninguém Repete pela última vez Tem coisas Que para quem Não foi escolhido Pode fazer Tem o ímpio Vai lá Dá um murro Dá uma voadora O crente Que só esquenta banco Só é crente aqui A mesma boca Que vai ceia agora Vai tomar cachaça Daqui a pouco Tem coisa Que para eles É normal Mas para quem Foi chamado Para uma unção Diferenciada E eu te falo Ninguém faltou aqui hoje Mas também Ninguém está aqui Por acaso Porque levante a mão Na segunda Acaba na sétima Enquanto Davi Não havia sido Separado Davi só enfrentava Leão e urso E tocava a harpa Mas quando vem Uma separação Na vida dele Uma escolha Uma unção Levanta o Davi Os irmãos Levanta contra o Davi Levanta contra o Davi O sogro Levanta contra o Davi O gigante Quanto maior É a unção Maior é o preço A ser pago Você está aí ou não? Há lutas Que só virão Na minha vida Na sua vida Depois que Deus Te marcar Alguém não entendeu? E é por isso Que muitos dos senhores E eu Pagamos preço E nos odeiam Porque é um chamado Dentro de nós O Nazireu No caso aqui Sanção Levante a mão Só as mulheres O mistério Que Deus tinha Com ele Era tão forte E foi o último Juiz de Israel No período Dos juízes É claro que depois Vai vir Samuel Mas ele foi o último E Deus falou Através dele Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar Eu vou falar Eu vou começar Eu vou começar Rapidinho Rapidinho Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar Vai o amém Aí ou não? Amém E o mistério Com ele É tão forte Que Deus Falou pra ele E para a mãe De João Batista E para Hanak Também João Batista E também Samuel Era o Nazir Que ela não podia Beber vinho Ela tinha que se separar Para Deus Para quem não sabe Há um costume Dentro da religião Judaica Que todo sábado Quando começa a festa Do Shabbat Até as crianças Tomam um pequenino Do tamanho desse daqui Mostra aí o caso da ceia Um pequeno cálice Do tamanho disso De vinho Há um costume Para eles E também na festa Da Páscoa Peça Na verdade Se você não sabe Fique sabendo Tanto a uva Você está aí? Tanto o suco de uva Como o vinho Quando o vinho Sai De ser espremido Ele sai o suco O que faz ele Se transformar em vinho É a fermentação Se na sua casa Deus livre e guarde O vinho Apodrecer Ele O vinho não O suco de uva Mesmo aquele Que você compra No mercado Ele azedar Ele fermentar A fermentação Faz ele virar vinho Alguém entendeu? Levante a mão pro céu Meu pai Deixa eu falar Meu avô tinha um padre Que vivia socado Na casa dele E ele mandava meu pai Ferver o suco de uva Pra ele beber Quando ele fervia O suco de uva Virava cachaça O padre saia bebinho assim Aí meu pai falava assim Eu nunca vi uma pessoa Que ia tomar suco de uva Quente Aí depois meu pai Descobriu Que aquele quente Aqui fervia Fermentava O padre saia assim Ok Você está aí ainda? É A mulher já notou a receita Vou tomar hoje Jesus Tomou nota Não é varô? Sansão Era um fora de série Liga o Arevaldo Diga sanção Quando era cheio Do espírito Ele era um fora de série Escuta Levante a mão pro céu Na segunda Alguém pra ser Pastor do S Pastor Wagner Bispa Irmãos Pastores Um juiz Nessa época Já existia a lei Mosaica Já tinha a lei Você está aí? Ele tinha que cumprir Uma série de requisitos Pastor Elô Ele tinha que cumprir Os mandamentos E pra que Todos os conselhos Dos setenta Que já tinha Na época de Moisés Escolherem ele Ele passava por um crivo Por um tribunal Que iam julgar ele Minuciosamente Pra ele assumir aquela posição De ser um líder Da nação de Israel Alguém entendeu? Diga amém Amém Então Sansão não é um leigo É alguém que já foi separado E preparado Desde o Amém Alguém ainda está aí? Amém Mas às vezes Esse homem Que foi separado Era um homem carnal Era um homem Que se deixava levar Pela sua própria carne Ao mesmo tempo Que Deus Levante a mão pro céu Na terceira É por isso Talvez te responda isso Como você pode dizer Meu Deus Ele expusta demônio Meu Deus Ele prega Meu Deus Ele revela E depois Ele é tão carnal Porque a unção Não me priva de pecar Pelo contrário Quanto maior É a unção De Deus em mim Quanto maior Foi o investimento Que Deus fez em mim Quanto maior Foi a poção Que foi dada a mim Maior serão os ataques Então A unção Me traz privilégios Mas também A unção Requer de mim Responsabilidades Levante a mão Mais uma vez Na terceira Eu não estou pregando Pra um povo leigo Não estou pregando Pra pessoa que está Menino Eu estou te dizendo Levante a mão Que Deus te escolheu E que ele tem Uma obra na sua vida Levante a mão bem alto E é por isso Que os ataques Estão sendo tão fortes Porque Satanás Quer anular a promessa Satanás quer Envergonhar você Mas eu vim te falar Que hoje Que Deus não errou Quando te escolheu E te chamou Naquela televisão Naquela biqueira E trouxe você Pra presença dele E agora A Bíblia Posso ouvir um amém? Amém! Nos explica Que o Nazireu Tinha três obrigações Primeiro Ele não podia comer Nada da uva Não podia caminhar Pela uva Pela vinha Não podia Beber vinho Você está aí? Amém! Não podia se embriagar Quem não podia nem comer Nem comer uvas Você está aí? O propósito do diabo De te tentar hoje Não é te derrubar hoje O diabo não bate Alguém pra derrubar ele hoje Ele tenta hoje Escute bem O diabo pode ser Qualquer coisa Menos burro Pastora Val Bispa Ele observou Que Jesus Estava jejuando Ele não conhece A mente de Deus Mas ele observou Que Jesus Estava jejuando E quando ele percebeu Que Jesus Estava com fome Ele não trouxe Uma bengala Ele apenas sugeriu Transforma a pedra Em pão Mas ele só veio Quando ele Pessentiu E percebeu Que Jesus Estava com fome As tentações Virão na sua vida Nos momentos De maior fragilidade Você está aí ou não? Amém! Então observe Tiago diz Que cada um É tentado Pelo seu próprio desejo A unção Ai aposto Eu sou tão tentado Na faculdade Ai sou tão tentado No meu trabalho A unção Não me priva Das tentações Jesus Era um verbo Que se fez carne Mas ele foi tentado Pelo diabo Você ainda está aí ou não? O Nazireu Não pode E não podia Cortar o cabelo Existiam dois tipos De Nazireu Aquele que Levanta a mão pro céu Decido fazer Fazer um voto De Nazireu A pessoa não faz A barba E não faz Às vezes Quando Deus me pede Eu faço Não faz a barba E não faz o cabelo E esse voto É por 40 dias E depois a pessoa entrega E a mulher também Pode fazer esse voto Mas no máximo Por 40 dias Mas se ela Foi chamada por Deus Pra fazer E passar De 40 dias Ela nunca mais Vai poder cortar Nunca mais Exceto como Eu vou te explicar Aqui hoje Diga amém Amém A Bíblia diz E a coisa é tão pesada E os espirituais Já vão começar A esquentar aqui agora Como era A vida do Nazireu Eu vou ler Três versículos Números Capítulo 5 Versos 6 e 7 Não Do 5 ao 7 Números Marca aí Capítulo 6 Versos 5 ao 7 Vamos lá Todos os dias Do seu Nazireado É o voto De Nazireu A sua cabeça Não passará na valha Até se cumprir Os dias Que Deus designou Porque esse voto É separado Ao Senhor É santo Será deixado De crescer Será deixado Crescer Livremente O cabelo Da sua cabeça 6 e 7 Todos os dias Que se separaram Para o Senhor Não se aproximará De um Leia mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Não se aproximará Até o 7 Porque seu pai Por seu pai Ou sua mãe Ou seja Essa pessoa Mora em Israel E ela tem um voto De Nazireu Ou aqui no Brasil E o pai dela A mãe dela Morrer Ou a sua irmã Por eles Não se contaminará Quando forem mortos Porquanto Ele é Nazireu De Deus E está sobre a sua cabeça Ele tem uma vida Tão separada Que se a mãe dele O pai dele Morrer Ele não pode No enterro Alguém entendeu aqui ou não? Então veja Vamos adentrar o texto A Bíblia Sagrada Levante a mão na quarta Então tem coisas Que para o ímpio fazer Fale bem alto Não tem Problema Nenhum Liga esse ar a Evaldo Aqui não está saindo nada Está um pouquinho calor ou não? Ou está bom? Se está bom para vocês Está bom Então veja Diga Para qualquer pessoa Não tem problema Olha isso aqui Obreus Mas para você tem Porque o Senhor falou em Êxodo Capítulo 34 Verso 15 e 16 Vai Porque não farás aliança Com os moradores da terra Quando eles se prostituírem Após os seus deuses Ou sacrificarem outros deuses Tu Como o convidado deles Comas também O seu sacrifício Ou seja Não vai na casa do ímpio Fazer aliança com ele Porque quando eles comem Lembra de Daniel Antes dele comer Eles apresentam a comida dele E para os santos dele E você vai ser obrigado a comer Verso 16 E tomes mulheres Não case com as mulheres Das filhas Dos teus filhos Não deixe teu filho casar com eles Porque vão se servir Vão se prostituir com os seus deuses E vão fazer também Com que os seus filhos Se prostituam Contra os deuses Levante a mão só quem é homem Levante também as mãos faroas Deus estava dizendo É mais fácil Alguém te passa gripe Do que você passa saúde É mais fácil Essa mulher tirar você Da igreja Do que você traz ela Para cá Levante a mão Varoa É mais fácil Esse rapaz Fazer você ir para a idolatria Do que você trazer ele Para a igreja Você ainda está aí ou não? A Bíblia também nos fala mais Em Deuteronômio Capítulo 7 Verso 3 Deuteronômio 7 Verso 3 Por favor Não te aparentarás com elas E não darás tuas filhas E seus filhos E não tomarás Suas filhas Para casar com os teus filhos Ainda só mais dois Josué 23 Josué 23 Josué 23 12 Porque se algum modo Vos desviares E vos apartares Como são essas nações Que ainda ficou entre vós E com ela Vos aparentares E vos A elas Adentrares a vós Ou seja De modo algum Se casem com pessoas Que não professam A mesma fé que vocês Você ainda está aí ou não? Só mais um versículo Só mais um Juízes 3 Verso 6 Juízes 13 Verso 6 Tomaram Tomaram de suas filhas Para si Por mulheres E deram suas filhas Aos filhos deles E serviram a outros deuses A nação começou a desviar aqui Agora Vamos ver se você está comigo Para que foi Que Deus Levantou Sanção Para começar A livrar A Israel Das mãos Capítulo 14 Verso 1 E desceu Sanção Atina E vendo Em Timna Põe a King James Para mim Por favor Meu amigo Vitinho Essa é a Almeida Corrigida Fiel Mas vai Na King James Que dá mais certo Por favor Por gentileza No querido Sanção desceu A cidade de Timna E contemplou Uma moça Filisteia Retornou Para casa E solicitou A seu pai A sua mãe E disse Reparei Numa jovem Entre as filhas Dos viristeus E peço-vos Que a tomem Por esposa Para mim No entanto Seu pai E sua mãe O questionaram Não há Entre as filhas Dos teus parentes Não há No seio Ou seja No meio De nosso povo Alguém Para você Casar Para você Sair daqui E tentar Casar Com uma mulher Que não tem aliança Com Deus Mas Sansão Replicou A seu pai Consiga Para mim Te peço Esta jovem Porque eu me apaixonei Por ela E fale mais alto O amor Está fraco O amor É de Deus Mas a paixão É do diabo A paixão É aquela pessoa Ai cadê ele Ai deve estar com outra Ai ai Não sei se eu falo A paixão É demoníaca É doentia É possessiva Mas o amor Tudo espera Tudo padece Tudo crê Tudo espera A paixão Ai eu quero ela Não consigo falar sem ela Quando casa Quando casa Acaba Aquele amor Era carne Você está aí? Você ainda está aí? E aí a Bíblia vai dizer assim Verso 5 Para cada hora Aleluia Verso 5 Dá para você pegar Dá para você pegar Para mim a tua câmera E vir aqui Por favor Meu amigão Ô Vitinho Por favor Põe na Almeida Mesmo Só o verso 3 Depois eu vou usar Da sua ajuda Aqui no verso 5 Põe só o verso 3 Na Almeida Eu não vou esconder Recado nenhum Eu não vou esconder Revelação nenhuma Porque eu passei 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 7 horas Vou te passar isso aqui Porém seu pai E sua mãe Disseram Não há porventura Entre as filhas Dos teus irmãos Nem entre o teu povo Para que você vai tomar E casar com a mulher Dos filhos teus Daqueles incircuncisos Que não tem aliança com Deus E você veio nascer aqui hoje Porque você quer ter aliança com Deus E diz Já pegue a primeira revelação Toma-me Esta Porque ela Agrada Toma Porque esta Agrada Ninguém entendeu ainda Vai ser um pouco difícil Guto Quero dizer mais rápido Toma isso Alguém que entendeu O que vai acontecer Lá na frente No físico Porque eu não vou esconder recado Olha para mim Olha para mim O que vai acontecer Lá na frente Que os olhos dele Vai ser vazados Só está sendo Anunciado aqui Toma Porque ela é agradável Os meus olhos Lembra a Bíblia Eu só vou pegar a Bíblia Eu só vou na Bíblia Toma Porque ela agrada Os meus olhos Jesus disse Se o teu olho te faz pecar É melhor você arrancar ele É melhor você arrancar esse olho Mas o pecado Vem pelos Mais alto Pelos Levante a mão para o céu Na quarta É pelo olho que você julga É pelo olho que você cobiça É pelo olho que você condena Sem conhecer Quantas pessoas Já me pediu perdão Tinha raiva de você Eu disse Nunca tive nada para você Rapaz Mas os olhos Vem comigo campeão Veja O que a Bíblia diz aqui Na Bíblia de papel No verso 5 Tenta vir aqui De cima E para no D Olha que para você Vê se você mata Isso Verso 1 Veja Peraí 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 E desceu Sansão Atina Só leva para baixo Agora vai descendo Vai descendo Vai descendo Desce 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 Para no 5 Parou Parou Deu até labirintite Tontura E de novo Aqui Jaim Mas observa Pastor Naldo O senhor é bom de Bíblia Que esse D aqui Está meio escuro Percebe ou não? Percebe ou não? Porque não é uma descida física Isso Israel Não é uma descida geográfica É uma descida espiritual O caminho da desobediência Só leva para baixo E desceu pois Com seu pai Com sua mãe E chegando ele As vinhas A mulher do Eita Entendeu As vinhas De Timna Eis que um filho De um leão Aqui o original Quer dizer Um leão novo Um leão Não é aquele leão Véi podre Véi banguelo Um leão cheio de força Saiu E então O Espírito de Deus Tomou ele De uma maneira poderosa E esse fendeu De alto a baixo Como se fende Um cabrito Sem ter nada Na sua mão Levante a mão na quarta Obrigado Presta atenção Ele está entrando Por um caminho Levante a mão bem alto Por favor Na quarta E repita comigo com fé Um caminho Que qualquer uma Aqui Pode entrar Mas alguém Que foi separado Por Deus Não Ah mas o meu pastor Faz Beleza A minha pastora Faz Beleza Eu não vou fazer Eu não sou todo mundo Eu fui separado Levante a mão Nazireu Levante a mão Nazireu Ei Nazir Ele não podia Caminhar na vinha Ele não podia Tocar na vinha Mas todo mundo Toca Todo mundo Todo mundo Mas você é um Nazir Eu não estou pregando Para ímpios Hoje eu estou Pregando coral Para alguém que foi Escolhido E separado Por Deus A minha esposa Estava estudando Junto comigo E quando um leão Você está aí ou não? Alguém está aí? Pega Eu vou para a quinta Acaba quatro Quando o leão Vai tacar uma presa Ele estava lendo Com a bispa Primeiro ele ciranda Ele arrudeia Ele circula Sente o cheiro Fica ao derredor Como Jesus disse Ele vanda Ao vosso derredor Assim faz o leão Não entendeu ainda? Satanás só está Te medindo Satanás está procurando A brecha Para dar o bote Quem brinde com o fogo Já ensinava Dona Ivanise Minha mãe Se queima Você quer descer? Desça Arque com as consequências Levante a mão Vou para a quinta O pai A mãe E ele Quem? Mais alto O pai A mãe Me diz Para cima de quem O leão pula Da veia? De Manoa? Sansão Levante a mão Para eu pregar Muitos ataques Que você está sofrendo E diz Oh cão Oh diabo Oh satanás Oh inveja São caminhos Que você está trilhando Porque o pai falou Deus te chamou Para nos livrar Das mãos De filisteu E você quer fazer Aliança com alguém? Eu vou falar É o que está acontecendo Hoje com a igreja Deus chamou a igreja Para ser luz A igreja Quer agradar o mundo Deus chamou a igreja Para combater o pecado E a igreja Quer trazer o pecado Para dentro Deus chamou a gente Para confrontar o pecado Mas hoje em dia Eles querem Aderir o pecado A tal da igreja Inclusiva Você ainda está aí ou não? O pai falou Mas filho Se Deus te chamou Tu Para livrar a gente Tem tanta crente aqui Para você ir atrás De uma mulher sem vergonha Lá fora Elefante a mão na quinta ainda Mas aí diz para o pai Eu quero Porque ela agrada Os meus Em outras palavras O que o senhor pensa pai O que o senhor acha mãe Pouco importa Eu vou falar Jesus E tem gente aqui Pagando um preço Porque não ouve seu pai Nem sua mãe Porque não ouve seu pastor Mas você quer fazer vai Há que é consequência Ele foi Você está aí? Você ainda está aí ou não? E o Espírito de Deus Foi com ele A unção não saiu E ele rasgou o leão Como se em que rasga Não tinha punhal Não tinha nada Ele rasgou Desceu com seu pai E sua mãe Chegando nas vinhas E um leão bramando Ele saiu e encontrou Ele rasgou Mas observe Aqui vai ficar pesado Então o Espírito de Deus Se apoderou De tal maneira Que rasgou o cabrito Como quem rasga Com a sua mão Não deu a saber Sete E desceu E falou Aquelas mulheres E se agravou De novo Só você Desceu de novo Desceu de novo Até você na glória Eu vou ficar na descida Desceu de novo Desceu de novo Desceu de novo Só vai descendo Quando você sai Do propósito Você só desce Você só desce Mesmo pregando Mesmo expulsando o demônio Mesmo rasgando o leão O caminho Na desobediência Só leva Para baixo Depois de alguns dias Voltou Para tomar Apartando-se Do caminho Aqui está a chave Da mensagem Põe o risco Para mim Aqui nessa faixa Ele foi agora Para buscar a esposa Para consumir Consumar Mas a Bíblia Vai dizer Que agora Bispa Se você Não der glória Nem ceia Vai ter Eu vou pregar Primeiro Para nós Porque o cara Está na igreja Está firme Mas o diabo Sempre vai te apresentar Um caminho mais rápido E digo Eu te falo Deus não cria Trilhas E nem atalhos Estreita é a porta E apertada É o caminho E ele está indo Por um caminho A Bíblia É um livro de segredos Mas a Bíblia Bispa Vai dizer Que ele agora Está num caminho Gui Igreja Mas agora Ele está dentro De um caminho E ele Ele faz o que? Vou ficar assim Até você falar Essa frase Apartando-se Apartando-se Não saia Do propósito Que Deus Se designou Ele sai Do caminho E nós Cristãos É que podemos Falar isso Porque Cristo É o caminho Os primeiros Seguidores De Jesus É o chamado Os seguidores Do caminho Como é bom Obrigado para vocês E ele sai Para quê? Para fazer algo Que para qualquer um É algo normal Ele sai Para ver o corpo Do E eis que nesse Havia um enxame De abelhas Com mel Fá Mas lembra De uma coisa Na quinta ainda A Bíblia Chega a dizer Que o pecado Fala O pecado Ajuda aí O pecado É o quê? É doce como mel Tomou o favo Nas mãos E foi andando E comendo E chegando A seu pai E a sua mãe O pior Que ele come Do mel Ainda vai levar Para o pai E para a mãe Pega a revelação Para mim Para a cesta Porém Não deu A saber Que aquele mel Ele tomou Do corpo Do leão Porque parece Algo insignificante Levante Levante a mão Só mais ou menos Da quinta Eu vou para a cesta E pode até ser Que mal tem Não sei se eu falo Fala Fala ou não fala? Eu sou um crente Creio em propósito Creio em campanha Eu já vi igrejas Fazer esse tipo de campanha Pastora Matando leão E comendo mel Aqui está A desgraça De sanção Gente Porque eu comecei E preguei Quem não entendeu Eu vou pedir Para o pastor Vitinho Pôr de novo É normal Sim Para qualquer um Menos para alguém Que foi separado Para Deus Ah, mas ela foi Ela vai Ele pode ir Mas eu não posso Tem coisa O nazireu É um termo bíblico Significa a pessoa Consagrada Por um período Nós somos separados Por Deus Significa consagrado E separado Ele não pode Cortar o cabelo Beber vinho Não andar na vinha Não pode tocar em morto Nem tocar em cadáver Mas repita comigo assim Eu vou para a cesta Ele não deixou Nem seu pai E nem o que? Mais alto Nem seu pai E nem a sua? Diga por que? Vem cá Kiki Vem cá doente Porque se ele conta Para o pai E para a mãe Ele diz assim Agora Você vai ter Que se consertar Você quebrou o princípio Não tem nada a ver Não tem sim Eu te preparei Desde criança Você passou Por um crivo Muito grande Dos sábios de Israel Para ser juiz Você julga Então você conhece a lei Para eles É normal Você não pode Tocar em defunto E agora Só tem um jeito Agora só tem um jeito Você vai ter que agora Raspar a cabeça Não, mas o meu cabelo Eu sou um homem bonito As mulheres Se rendem aos meus pés Eu sou um garanteador Eu não sei se eu falo Levante a mão Que eu vou para a cesta E essa já é a cesta A igreja de hoje Não está preparada Para começar do zero Pegou né? Você chama a atenção De um membro Você quer cuidar dele De um obreiro Disciplina Eu vou para outra igreja Eu vou montar a minha O segredo aqui Era ele sentar E começar de novo Começar do zero E você sabe disso Eles não querem Eu vou falar Ela prefere estar caída No pecado Viver Eu vou falar De aparência Parece Que está de pé Mas está caído Eu vou ficar assim Até você dar um lugar Parece que está de pé Mas está caído Parece que está de pé Mas está caído Parece que está de pé Mas está caído Vou falar a última vez Parece que está de pé Mas está caído Então Veja Versículo 9 E depois eu vou para o 10 Vamos Tomou o favo de mel Andou e comeu Para você não achar Que eu estou pregando um texto Sem contexto Eu estou no 9 Ele comeu do mel Vá no 10 Lê De novo A Bíblia não gasta frase A Bíblia não diz Algo à toa Esse caminho do pecado Esse caminho de sair do propósito Só está te levando para baixo Deixa Abismo Descendo Pôs a casa de seu pai Fez ali um banquete E costumava fazer Então Posso te provar ou não posso? Números Capítulo 3 Números Por favor Por gentileza Se me ouve Diga Amém Amém E Deus está aqui Você crê ou não? Aleluia Jesus Números Capítulo 6 É E verso É 7 Já falei Para ser rápido O que é que ele tinha que fazer? Verso 18 Números Não 18 não 17 e 18 Vai lá 17 e 18 Ele tinha Pastor Naldo Isso Bispa Ingrid Pastora Risandra Pastora Val Ele tinha que fazer Oferecer um sacrifício Pacífico Com o cesto de pães Ao sacerdote Ele tinha que ir até o sacerdote O rapaz do É entendeu Não adianta você querer viver de pose Quando você sair do propósito Levante a mão Vocês que vieram na ceia Você veio ter um encontro com o sacerdote Não, não sou eu Cristo é o vosso sumo sacerdote Ele tinha que ir Você tem que ir até o sacerdote Levar oferta de manjar e libação Que dia, dia, que dia? Fala que dia Mais alto No dia de Angipur Ele ia lá no santuário Aí ele tinha que Oferecer a oferta Verso 18 E o Nazireu Chegava na porta do Mishan Do tabernáculo Da congregação Na frente do sacerdote Ele pegava a navalha Rapava a cabeleira Do Nazireu Tomar lá E porar sobre o fogo O sacerdote Pegava O cabelo dele E queimava Isso varou Só tinha um problema Diga qual? Qual? Ele tinha que começar Zero E nós não queremos Sair do salto alto A gente prefere Viver de pose A gente prefere Vivendo a engano A gente não É humilde Para sentar Para ouvir Para Deus tratar A gente prefere Viver enganando A gente mesmo Mas isso só leva Para Só leva Para Vai lá Termina aqui Ele raspava a cabeça E o fogo pacífico Vá 19 E depois o sacerdote Passava o carneiro O bolo Enfim Ele raspava a cabeça Do Nazireu Ele dizia A partir de agora Levante a mão para o céu O que você viveu Deus aceitou Diga Até hoje Você foi consagrado Quer continuar? Fala alto Quer continuar? Quero Quer ou não? Começa de novo Você decide Você está aí ainda? Posso ouvir um amém? Então veja Ele quebra Ele quebra A santificação Do chamado Que ele foi Coisas pequenas Que nos levam A grandes abismos Algo que parece Insignificante Para qualquer um Menos para alguém Que foi levantado Por um propósito E eu te digo Deus te levantou Com um propósito Deus te levantou Com um propósito Vou falar mais uma vez Eu vou falar Sexta e a sétima Aqui começou A queda de sanção Aqui começou A queda de sanção Aqui ele começa A queda Mas ele não quer Vou perguntar Porque se eu seguir Até agora Só faltam duas Mas eu preciso seguir Sabendo Que você entendeu Até aqui Não ande agora Estou acabando Tinha saída Para ele Sim ou não Mais alto Sim ou não Só que o cara Não quer descer Do salto alto Ele prefere Viver enganando A si mesmo Ele prefere Viver De pose Ele prefere Viver De aparência Porque bispa Ingrid Pastores Os senhores Que conhecem Bíblia Sabe Que quando Paulo se converteu Ao cristianismo Paulo é Nazireu Paulo raspou A cabeça Paulo sabia Que tinha errado Que pecou Quando seus irmãos Ele raspa a cabeça E começa Opa Você falou Paulo começou Sendo o primeiro apóstolo Não senhor Começa do zero Paulo começou Sendo o primeiro Não senhor Começa do zero Vou ficar assim Até você na glória Paulo começou Como o primeiro apóstolo Não senhor Começa do zero Vem comigo na revelação Pra ser rápido Quem entendeu até aqui Esse casamento Vai dar errado Essa mulher dele Vai casar Com o seu melhor amigo Não sei se eu falo Levante a mão Ainda mais uma vez Na sexta Antes da sétima Ele foi levantado Por Deus Pra libertar Israel Da mão dos Mais alto Agora ele começa Pastora Pastor A brincar Com os filisteus Ele começa A crise A fazer enigma Ele começa A brincar De charada E aprende uma coisa Vou gritar Pra quem está dormindo Acordar O diabo Não brinca De ser diabo Você pode Brincar De ser pastor Vocês podem Brincar De ser levita Vocês podem Ser uma coisa Aqui outra lá fora Você pode Brincar De ser crente Mas o diabo Nunca vai brincar De ser diabo Aleluia E esse casamento Vai dar errado Essa mulher dele Vai casar Com outra pessoa Vai casar Com o melhor amigo dele Depois os homens E os filisteus Mataram essa moça Filisteia E seu pai E ele com raiva Botou fogo No rabo De trezentas Raposas E saltou E queimou Depois Ele vai até O seu povo E o povo dele Levante a mão pro céu O povo de Israel Começou a pagar preço Porque os filisteus Começaram a vir Atacar Israel Por causa dele E ele se entrega Depois quebra As cordas E ele pediu Por favor Só me entreguem Mas não me matem O povo de Israel Teve que entregar Pastor Vitinho Igreja Viva Se você me ouve Diga amém Ele pede assim Para os homens de Israel Tá bom Me entrega Me entrega Me entrega Ele quebrou Não entendi O que você quer dizer Com isso Levante a mão pro céu Ele não era imortal Ele era um homem Que você olhava pra ele Eu sei que Hollywood Pinta ele Eu sei que a Record Pinta ele Ele era um homem normal Como eu e você Por isso que as pessoas Diziam Ele deve ter um segredo E eu sei que Satanás Que é com raiva Desse segredo que tu tem É porque tu tens uma vida Com Deus Descemos pois Reclinaram eles Para amarrar E para entregar Na mão dos filisteus Veja Bispa O povo de Israel Tá sofrendo Por causa dele Porque soltou Trezentas raposas Então agora O juiz de Israel Tem que permitir Que o povo amarre ele E ele sabia Que não era do Hélice Imortal E pediu ao povo Jura-me pois Que vós mesmos Não me matareis Ou não me atormentareis Ou não Ele pediu ao seu povo Por favor Não me matem O que eu estou tentando Te explicar Que eu estou chegando Perto do final Levante a mão É que Sansão Não era imortal Sansão era um homem Tão fraco Quando eu e você Levante as duas mãos Mas quando a unção Vinha sobre ele Quando o Espírito de Deus Vinha sobre ele Ei, levante a mão pro céu Tu és o homem de Deus Irmão Você não é um qualquer Você não é mais um Você não é mais um Você é uma mulher de Deus Não se compare A aquela pomba Não se compare A aquele pombo Tu não é como o mundo Você está no mundo Mas você não é do mundo Tu és nazir Tu és separado Você está no mundo Mas você não é desse mundo Aleluia Aleluia Olha pra mim Um abismo chama O juiz de Israel Que conhecia a lei Os mandamentos Que foi levantado Pra julgar o povo Agora vitinho Agora igreja Você está aí? Ele vai sair Com prostituta Prostituta Ele vai sair Com pessoas Que são Prostituta Só tem um problema Ele não é um qualquer Ele é um juiz Ele tinha uma vida A separar Na sexta ainda Como ele começa A se prostituir Com prostitutas O povo começa A cair Em prostituição Espiritual E começa A adorar Outros deuses Saiu Sansão A Gaza E ali Uma prostituta Se coabitou Com ele E se você ler O capítulo 16 Devido O que Sansão É O que o pastor É O povo é Sansão Começou Aqui não é Dalila Ainda não é Dalila Mas o erro Do líder Leva o povo Ao erro Você ainda está aí Por causa do tempo Vou para a sétima Até que Vocês conheçam o texto Levante a mão para o céu Satanás pode ser qualquer coisa Menos burro Fale alto O diabo não é burro Fale mais alto Ele é mais perseverante Que muito crente por aí Fala mais uma vez O diabo É mais esperto Que muito crente Diz assim A Bíblia diz Que agora ele conhece Uma mulher Também Filisteia E o nome dessa mulher É Dalila Veja Deus o levantara Para Para Libertar Israel Da mão de quem Só um pouquinho mais alto De quem E a minha mulher Me falou uma coisa Como pode alguém Ter sido Desmoralizado Descredibilizado Destruído E a pessoa Vai lá E fica brincando Com a Dalila Se você me amarrar Com sete teses Se você me amarrar Com sete cordas Se você prender Meu cabelo Acontece que sempre Que ele tinha relação Com ela Depois daquele momento Que ele estava fraco Ela dizia Que força é essa O diabo Sempre vai te pegar Nos seus momentos De vulnerabilidade O diabo Vai sempre Trabalhar Com o seu sentimento E a minha mulher Perguntou Amor Amor Como pode Uma pessoa Ficar brincando Com a Dalila Brincando Com enigmas Não sei se eu falo Eu não vou apontar Que você está aqui Você sabe que é você Eu entrei Na rede social De uma pessoa Que eu sigo ela E a pessoa escreveu O nome dela E escreveu Evangelico E escreveu Signo de Iris Pega a água Que a minha pressão subiu Como é que você Levante a mão Teme a Deus Conhece a Deus E fica brincando Com o oráculo Como é que você Fica brincando Com a tua sorte Se eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Senhor Como é que você Fica brincando De ser evangélico E mexe com o cabalismo Você está aí ainda? Vai continuar ou não? Vem então Para finalizar A melhor maneira De responder Uma pergunta difícil Levante a mão ainda Mais uma vez É fazendo outra pergunta Por que sanção Brincava? De que eu te fazer Uma pergunta Vem aqui para mim Olha para mim A melhor maneira De responder sanção É fazendo uma pergunta A mesma maneira Que você já caiu Uma vez E chorou Me perdoa Senhor Aposto Olha para Deus Me perdoar Me dá uma chance Aí você vai lá E cai de novo Você já casou Errada a primeira Aí quer casar Errada a segunda Vai ficar brincando Que esse cara Levanta até que dia Muita já ir Já ouviu-se falar Em lágrima Lágrima de crocodilo Já ouviu? Levanta a mão para o céu Como chama isso Que eu falei ontem? Glândulas lacrimais A glândula lacrimal Do jacaré Do crocodilo Ela fica perto da mandíbula Ele está te comendo Está te mordendo E você olha para ele Ele está chorando Não entendeu ainda? Tem gente que está te comendo Está te moendo E está chorando Não deixe a satanás Enganar você com o sentimento Desperta Para esse crocodilo Dalila quer te tragar Fica brincando E ela é perseverante Ela é perseverante Ela vai brincando Ele começa falando Doze Se você me prender Com cordas novas Eu vou ficar fraco Aí ela prende Ele Amarra ele E falou Sansão Os filisteus Ele quebra Se você me prender Com Com sete tenaz Com uma estaca Nas minhas tranças Está chegando perto Eu vou ser fraco E ela vai brincando E ele também E vai quebrando Levante a mão para o céu Mais uma vez só Antes de finalizar Aqui em mim Você Ouça-me Abre a mão O ato de você Pecar Não quer dizer Que Deus Te abandonou Deus está esperando Que você mude Porque veja Mesmo deitado Com a prostituta Deus ungiu ele E o Espírito Deus tomou ele Ele venceu mil homens Com a queixada de jumento Mesmo deitado Com a Dalila E brincando com o pecado Agora você entendeu Que você vê pastores Cantores E você fala Essa pessoa tem uma vida Totalmente Perversa Profana Como pode Deus usar ele Dom é uma coisa A unção é outra E Deus está te dando chance E mesmo ele está no brincando Deus apoderava-se dele Ele Levante a mão para o céu Não é porque está dando certo Que Deus está provando Não entendeu Só ali entendeu Vem Jaine Não é porque o demônio está saindo Que Deus está feliz Não é porque eu segue Enxergou que Deus está provando Deus está te dando chance Você está brincando Você está brincando Você está brincando Esse é o tempo Diz esse detalhe Essa é a hora Finalizo Sétima Verso 16 Vitinho Na Almeida mesmo Vai lá Verso 16 e 17 Verso 16 e 16 16 e 16 Importunando-a Olha o propósito Todo santo dia Ela ia Perseverando O diabo O diabo gosta O diabo gosta de tomar sopa E se você coloca A sopa no prato quente Você queima a boca Então o cão vai trabalhando Na tua fraqueza É uma mensagem hoje É uma tentação amanhã É uma brincadeira hoje Você vai brincando Vai brincando Vai brincando Vai brincando E ela foi focada Molestando E ela se apoderou De tão maneira Apoderou-se Da alma dele A impaciência De matar Continua E descobriu O coração Ela tirou O segredo Levante a mão Boceira na sétima E o segredo Não estava no cabelo O segredo Estava que ele tinha Uma aliança Um voto Com Deus Vamos do fundo Vai encerrar Deixa Deixa Vai Aonde estávamos Descobriu o coração Onde está o seu coração Onde está o seu tesouro Ele fala para ela Nunca subiu a navalha Na minha cabeça Porque eu sou um nazir Eu sou um homem separado de Deus Desde o ventre da minha mão Se vier a ser rapado Vai embora Vai embora a minha força E me enfraquecerei E serei como qualquer homem Veja Espera um minutinho Olhando para a sanção Ele não era o incrível Hulk O homem de ferro Ele era o homem normal Como eu e você Mas Quando a unção Vinha sobre ele Ninguém podia vencê-lo Certa feita Mil homens vieram contra ele E ele com uma queixada de jumento Venceu mil homens E ele disse Agora eu vou ser um homem comum Por favor Não sou pastor Dizer Bate nesse irmão Cuta com o irmão Põe a mão no irmão Não sou disso Mas diga para alguém Que está perto de você Ou diga para o seu marido Que está perto de você Você não é mais um Você não é um homem carnal Você não é uma mulher carnal Você Você não é desse mundo Você não é do mundo Você não é mais um Vai Vai 18 Olha só Aqui bispa Aqui pastores Ela entendeu do Hélio Consegui Vendo pois da Lila Que ele descobriu o coração Entregou o segredo Chamou os príncipes Dizendo Subi esta vez Porque eu perseverei Mas eu consegui Agora Ele me revelou Que estava no coração dele Ela se vendeu Ela Quem ama Não faz isso Ela destruiu O ministério dele Então os filisteus Subiram A ter com ela E trouxeram O seu Quem te troca Por dinheiro Nunca te amou Seja quem for Então Lembra dessa música Encosta Sua cabecinha No meu ombro E chora Da Lila Da Lila Fez dormir Sansão No seu joelho E tendo chamado O homem Mandou Rapaz Sete tranças Da cabeça E passou A subjugá-lo E retirou-se Dele A força Então Então disse Os filisteus Vem sobre ti Sansão Ele acordou Do seu sono E disse Consigo mesmo Sairei ainda Esta vez Como antes E me livrarei O que ele O que ele não sabia Que o senhor Já tinha Quando a unção Vem Sansão Todos vêm Quando a unção Vem Ninguém avisa Levante a mão Do céu Não brinque De ser crente Não brinque De ser pastor Não brinque De servir a Deus Porque como diz O pastor Beninim Quando a unção Vem Todos vêm Quando ela sai Ninguém percebe E a pior coisa Que tem É você se acostumar A ser crente Se acostumar A vir para a igreja Porque ele falou assim Eu vou sair mais uma vez Eu vou expulsar o demônio Mais uma vez Eu vou pregar mais uma vez Eu vou tocar mais uma vez Eu vou cantar mais uma vez Eu vou pregar mais uma vez O que ele não sabia É que ele não estava mais nele Termina só mais um Último versículo Último versículo Então os filisteus Pegaram e vazaram E vazaram E vazaram E vazaram E vazaram Vai Vê aí Pelo amor de Deus E vazaram E vazaram o que? Levante a mão Só mais uma vez Desculpa Já era para ter a última Mas Lembra no começo Vem cá mamãe Vem cá papai Ela não é boa para você Ela não é boa para você Meu filho Tem crente aqui No meio da nossa terra Aparentela Meu filho Essa mulher É uma filisteia Mas ela agradou Bota o versículo Vitinho Ela agrada os meus olhos Ela agradou os meus olhos Ela é do jeito que eu quero E a cobiça e o pecado Vem pelos olhos Quando agora O pai disse A mãe disse Não Você vai casar com essa mulher Ele disse Toma para mim pai Porque ela 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 agrada os meus Os meus Os meus Levante a mão do céu O físico Só revela o espiritual Porque você estava sendo guiado pelos olhos E levante a mão que eu estou finalizando E assim manda dizer-te o Senhor Ainda que você perca os olhos Tem gente Eu vou falar assim Que Deus vai ter que tratar com ela numa cama Eu estou dizendo para você Deus está dizendo para ti nesta hora Não espera ficar cego Mas se for preciso Eu fazer isso na tua vida Eu deixar acontecer isso Para você não ficar mais caindo com o rabo de saia Para você não se envolver mais com Jezabel Mas eu não vou te perder para Satanás Xala pra cara a vassúria Vai, continua Vazaram os olhos E fizeram E fizeram de novo o que? A sétima vez fizeram o que? A última vez fizeram o que? Descer E lembrando só para A Gaza É a mesma de hoje Pastora A Gaza Pastores e irmãos A Gaza de hoje Pastor Naldo É a mesma Gaza De antigamente Aqui moravam os filisteus O maior inimigo de Israel O imperador Adriano Com raiva dos judeus Perguntou ao povo Quem foi o maior inimigo dos judeus? Falou Os filisteus Que moram em Gaza Adriano O imperador romano falou Então essa terra vai chamar-se Em língua latina Filistim Que quer dizer Palestina Palestina Vem de Filistim Filisteus A Gaza que você vê hoje É a mesma Levante a mão para o céu Não deixa pela tua cobiça A tua mãe Os teus filhos A tua descendência Pagar um preço Continua Amarraram com duas cadeias E viraram Olha aqui Tiraram Olha caminho Tiraram o jumento E colocaram ele Para girar o moinho A Bíblia vai dizer Tinha três versículos A frente Que eles começaram A brincar com sanção Eles começaram A zumbar de sanção Eles começaram A rir de sanção Não entendeu ainda? Eu vou descer o nível da mensagem Você não gosta De brincar com satanás? Você não gosta De botar piadinha nos outros? Então é isso que você vai Tem gente que diz Eu não sei porque Todo mundo julga Porque tu julga Os que Deus escolheu Eu não sei porque Eu sou tão humilhado Mas você esqueceu Que você humilhava? Você não lembra Que você brincava Com o sentimento dos outros? Tudo que o homem semear Isso ele vai colher Sansão gostava de brincar Então os príncipes Dos filisteus Ajuntaram para oferecer Sacrifício ao seu Deus d'água E se alegravam Se alegravam E diziam Deus nos entregou Se alegravam Riam dele Um homem que foi Ungido para libertar Virou espetáculo Virou palhaço Virou fantoche Na mão de satanás Levante a mão Só mais uma vez E oro agora Deixa eu te falar uma coisa Levanta a cabeça Olha para mim Vem Israel Vem filhinho Quer gravar? Grava agora O maior erro de satanás É pensar que Deus errou Quando te chamou Quando te escolheu Não entendeu ainda? Eu vou dizer mais uma vez Porque escuta essa Irmã Nariz Irmã Antônia Pastor Ataís Pastor Osto Quando satanás Raspou a cabeça de sanção Sem saber Eles estavam levando sanção Para aquilo que Deus queria Tem muita coisa Que Deus está te pedindo E tu não faz para Deus Ei Satanás podia ter dado uma facada Poderia ter cortado o pescoço Levante a mão Mas quando eles rasparam a cabeça de sanção Sem saber Pastor Vitinho Verso 22 Vai dizer Que bastava ele raspar a cabeça E quando ele raspou a cabeça E aceitou Vai começar do zero Ei Aceite Deus fazer de novo Aceite Deus fazer de novo Aceite Deus fazer de novo E o cabelo da sua cabeça Logo após ser rapado Começou a crescer De novo Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Escuta Para não ficar dúvida Eu vou orar agora O que Fica de pé Quando ele Começou a queda Vamos ver se você entendeu Quando ele Desceu A tímina E o leão Veio E ele tocou no leão Não toque Naquilo que Deus Não quer que você toque Ai Mas ele é tão fofinho Ela é tão fofinha Ai Mas Ai Cuidado Porque de tanto você insistir Insistir Eu quero Eu quero Eu quero Deus pode te dar Mas o preço Para ser pago Vai ser alto Eu conheço gente Que insistiu No casamento Que Deus não queria Mas eu quero O senhor tem que me dar E Deus deu vários sinais Pagou até com a morte De familiares Mas a pessoa insiste Insiste E o pior cego Não é aquele Que é vazado os olhos É aquele Que não quer enxergar Você ainda está aí não? De pé por favor Que eu vou encerrar Vem cá Wagner Bastava ele aceitar E chegar na frente Do sacerdote E dizer E hoje O rapaz do é Entendeu só ele Paulo vai dizer Pastor Israel Igreja viva Que nós temos Cristo Cristo é o nosso Sumo O nosso sumo O nosso sumo A primeira coisa Que Deus estava Na vida de um homem É o sacerdócio Peraí Peraí Que eu estou acabando Tendo pois Cristo Filho de Deus Como grande sacerdote Cristo Penetrou os céus Conservemos A nossa confissão Me responde uma coisa Para que servia O sacerdote Para intercer Levante a mão para o céu A primeira coisa Que Deus Estou em Jó Não é a saúde É o ministério De sacerdote Porque Bildade Sofá Ele faz Foi lá e falaram Assim para Deus Atende Deus falou Não vai lá no Jó O Jó Leva a oferta Para ele E ele vai interceder Para vocês E a oração dele Eu aceito Só podem interceder Pelos outros Quem é sacerdote Metade não entendeu Fique de pé Vem cá Bastava Eu vou pegar pesada Para finalizar Bastava ele chegar lá Liminas Liminas Sacerdote Eu errei Eu fiz O que qualquer um Podia fazer Mas eu não sou qualquer um Você fez o que rapaz Você é o juiz Você é o pastorzão O empresarão Você é o crentão Conhecido da igreja Eu toquei Aonde não podia tocar Eu desci Pela vinha Eu toquei Defuntos E pior ainda Comi comida De defunto E me lambuzei com mel Ok Eu estou arrependido Você sabe que vai pagar Um preço alto, né? Eu sei Então vamos lá Trouxe a oferta? Trouxe Então vamos lá Meu Deus Meu Deus Ficou horrível A minha cabeleira A minha vaidade Pelo menos agora Você não está de aparência O cabelo vai crescer de novo Eu estou disposto A começar do zero Faz de novo Senhor Faz de novo Senhor Levante a mão Isso Tudo que Deus Quer que você faça E você não quer fazer Levante a mão Que eu estou pregando Recebe a última O que há em Ereplavassúria Quando os filisteus Rasparam a cabeça De sanção Sem saber Estavam colocando Sanção de volta De volta De volta De volta Olhe para mim Passeia Olhe para mim Poderia pegar uma faca Eu já preguei Ele falou para o seu próprio povo Não me matem Eles podiam pegar uma faca E degolar ele E rasgar o peito dele Levante a mão para o céu Se não der glória Está mal Vou pregar mais meia hora Se você não der glória Deus não me errou Quando te chamou O diabo nunca ia poder falar Deus errou em sanção Tanta coisa Naldo Tanta coisa Pastores Por cão fazer Podia ter Só deixado ele cego Rasgado o pescoço Não Vamos raspar o cabelo Só que o raspar do cabelo É exatamente o que Deus queria Que ele fizesse Não entendeu Eu vou descer Tem coisas que Deus está te pedindo E você não quer fazer Então Deus vai permitir O ímpio te apertar Eu vou falar Tem gente que Deus vai permitir Você chegar na cama Eu vou dizer mais Tem gente que diz Eu não sei porque Deus permite isso Deus diz Eu mandei você se consertar Eu mandei você raspar a cabeça Já que você não quis Não é o ímpio Sou eu que estou permitindo Sou eu Sou eu Sou eu Se você pode Está entendendo Deu glória Deu glória Deu glória Tu é santo Olha pra cá Alguém diz Aquela firma dele fechou Ali não se levanta mais não Aquela igreja Aquela igreja fechou Ali já era Sai E o único passado Apaga a luz Ali que é bom Deus não me errou Ali Ali não casar mais não Ali Ali não se forma mais não Ali é nóia Ali é casa perdida Achando eles Se entenderam Dá glória Só que entenderam De novo Até se entenderam Achando eles Que o raspar da cabeça Era o fim Era exatamente O que Deus queria Que ele fizesse Deus está tratando Com você Levante essa mão Se você está entendendo E se tiver que começar De novo Eu começo Mas eu vou cumprir O que Deus falou Eu vou cumprir O que Deus falou Eu vou me encaixar Ei Deus não errou Deus não errou Se entendeu Dá um glória Glória Fala Fala alto pra eles Fala alto pra eles Perca a vaidade Mas não perde A identidade de Nazir Levante a mão Perca a vaidade Mas não perca A identidade de Nazir O ato De raspar a cabeça Eu preguei Pra quem não entendeu Que é meio ledo Meio lesado Tomou aquele chá Que eu vou pregar O chá do irmão Johnson Nelson O coguleco John Nelson É Que teve a Ficou vendo Alire Ficou aleriado Ficou doido É Cogumel É Cogumel Você tá daí Entenda Perca a vaidade O ato De raspar a cabeça No verso 18 Não diz que o voto Acabava Só dizia que a vaidade Ia acabar E que Deus Ia dar uma nova chance Pra ele Se ele errar Leva a oferta Verso 17 Verso 17 Verso 17 Leva a oferta Te acerta com Deus Leva a oferta No dia 18 Verso 18 Que é o dia de Yom Kippur Leva lá Na porta da igreja Na porta do tabernáculo Raspa E o sacerdote Vai pegar o teu cabelo Que você raspou E vai meter no fogo E não vai acabar O teu ministério Só que você vai começar De novo Renuncia É tecer do salto E falar Vou pagar um preço Mas eu não vou ceder As vontades de Satanás Se entendeu Pelo amor de Deus Fale língua Faz alguma coisa Dá uma glória pura Dá uma aleluia Pelo amor de Deus Aleluia Ei, olha pra mim Vou falar três vezes Deus não me errou Aleluia Deus não me errou Aleluia Deus Sabe qual era do cão? Já foi muito Agora você vai ser o cão Um exemplo, tá? Era falar pra Deus assim, ó O senhor escolheu o cara errado Vem cá, Valdirene O senhor mandou A mãe dele se separar A mãe dele se consagrar Foi tudo em vão Que o senhor fez, Deus Tanta mensagem Tanto culto A mãe dele pagou preço Ele foi instruído Pelos sábios O senhor escolheu O cara errado E Deus falou Nem que ele perca o olho Porque Sansão Era um homem forte Mas não podia ver Um rabo de saia E eu conheço Muito pregador E muito crente Que ele é forte Ele é ousado Mas não pode ver Bater uma saia E eu não quero Bater na mulher Porque se eu pegar Nas calças apertadas Ele é forte Mas basta Satanás Mandar o laço Ele vence demônios Põe capeta de joelho Mas não pode ver o laço Deus disse Levante a mão Ele perde os olhos Mas não perde o propósito Eu não sei se eu falo Fique de pé Tem gente que Deus Vai ter que tratar com ele Numa cama Tem gente que Deus Vai ter que E ele tem que aceitar A última coisa Diga assim O cabelo Foi raspado Pelos ímpios Ele deveria ter feito Para Deus E tudo que Deus Me pede Para mim fazer E eu não faço Eu não sei se eu falo Eu não queria tocar Nesse assunto Mas vou ter que falar Quantas pessoas Já não vieram à igreja E o pastor pedia uma oferta E Deus Só para ela Dá Ela não dá para Deus Daqui a pouco Posso ser Só um exemplo Só um exemplo Só um exemplo Pode Tem gente que até hoje Por exemplo Não pegou esse envelope Mas põe no lápis Quanto o cocão Já não tomou de ti Do começo dessa campanha Até agora Quantos prejuízos Quantos golpes Contas ciladas Semana retrasada O irmão falou comigo assim Apóstolo Eu quero a conta da igreja O CNPJ Eu falei Amém está aqui Porque a oferta Que eu vou dar É de 200 mil É que uma pessoa Me chamou de fora do país E falou Que a herança é minha Que Deus mandou ela me entregar Eu falei Foi É de Deus É Foi Você já orou É Eu só tenho que pagar Os impostos É golpe Mas o pastor Prega a Bíblia E a pessoa Não aceita Mas vem um filho do cão Falando em espanhol Olá Que tal Sim Graça Permisso E a pessoa Vai lá e manda Pagou o depósito Perdeu 50 mil reais Escuta Tudo que Deus me pede Eu não faço pra Deus Eu perco pro cão Bastava ele fazer O que Deus pediu E o que Deus pediu é Faça uma oferta Se renda Raspe a sua cabeça E começa de novo E a unção vai voltar Não espere ficar cego Se é que já não está Finalizo agora O 22 Ele raspa a cabeça Ele não Deus permitiu Desculpa O 18 Falei besteira No 18 Deus permitiu No 18 Deus permitiu Aqui é o 22 Querido 18 Deus permitiu Que ele Fosse Raspado a cabeça No 19 Desculpa Dormiu E raspou a cabeça Ela pensou Eu vou acabar com ele Eu vou acabar com ele A força dele A força dele Está no cabelo Não estava no cabelo Estava no voto E quando ela raspou E falou Agora acabou No 19 A cabeça É raspada No 22 O cabelo Volta a crescer Levante a mão Que eu estou entregando Uma profecia Tem muita coisa Que você viu perder E Deus me segurou Até aqui Agora vai falar Está voltando Está voltando Está voltando Recebe Está voltando Está voltando Eu não vou perder você Para o diabo Eu não vou te perder Para Satanás Ouça E aí Encerro Ele está ali E o cabelo voltou A crescer O cabelo voltou A crescer O cabelo voltou A crescer E aí A última palavra Que você vai cear agora No 28 Responde para mim Quando que o cabelo Começou a crescer No 20 Verso 20 No 28 É que ele vai orar Lá no 28 Ele fez oração E falou Deus eu te peço Empurrando a carroça Empurrando o moinho Lembra de mim Me dá mais uma chance Devolve a minha força Mais essa vez Porque eu sei Que o Senhor me chamou Para libertar Israel Da mão dos filisteus E a minha vida inteira Eu pensei Mais na minha cara E mais no meu eu Mais no meu ego Mas nem que eu pague Com a minha vida Como Jesus pagou Com a sua própria vida Para que nós Viéssemos a ser salvos Como os apóstolos Tiveram uma morte Em drástica Para que o Evangelho Chegasse até nós Ele disse Deus eu vou cumprir O meu chamado Eu sei que o Senhor Me levantou Diz esse detalhe Esse é o tempo E eu estou disposto Continua Vitinho Vai lá Onde a gente estava Me devolve a minha força Me devolve Para que eu me vingue Ao menos Por um Dos meus olhos Não sei se eu falo Falo ou não Deixa o texto Deixa o texto Ah Eu não tenho base Bíblica Dentro do Midrash Dentro da tese judaica Esse versículo Na tese judaica Eu não estou pregando judaísmo Mas Dentro da tese judaica Eles usam esse versículo E o Maimonides fala Que Deus devolveu a visão Na Bíblia não fala Mas aqui está dizendo Que ele foi Deus Me devolve Nem que seja Um dos meus olhos Uma coisa é certa Deus atendeu ele Continua E abraçou Pois Sansão As colunas do meio E Que sustentava a casa Eita Essa aqui é para nós Para encerrar com chave de ouro E fez força sobre ela Com a mão direita E a outra Com a mão esquerda Vem cá do ex Vem cá Wagner É melhor o Israel É melhor o Israel Está aí o Israel Vem cá Vem cá você também É Porque Sansão se agrava Vem cá Os obreiros Me ajudem aí Os pastores Está a risada Ah 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 Porque Sansão Se agarrou Com as colunas Alguém Ele Ainda acha que prega ainda Ele acha que vai ser usado Por Deus ainda Levante a mão O que eu estou pregando para você Tem muita gente Que está te subestimando Tem muita gente Está olhando para a tua aparência Mas Deus diz Eu escolhi ele Eu escolhi ela Ei A unção voltou A unção voltou É hoje Essa ceia é para você Deus vai derrubar a casa Do teu adversário E é hoje É o Senhor Glorioso Vai Sansão Vai Sansão Põe luz Põe luz Põe luz Põe luz Põe luz A casa do inimigo Vai cair A casa do inimigo Vai cair É o Senhor Deus Glorioso Ao chão Está voltando Sansão Digo de louvor Ao chão Está voltando Sansão Digo de louvor Tu és Santo A casa caiu Satanás Santo A casa caiu Satanás O Senhor É o Senhor Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Escuta A casa Os tronos O diabo Vão cair Abre a mão Só mais uma vez Duas Abre a mão direita A Bíblia diz Vitinho Para encerrar Vê se entende Bispo Pastor Obreiros A Bíblia diz Que estavam Vou falar devagar Para os espirituais Depois pega os carnais Estavam Todos Ali entendeu Aqui também Ali também Nem a pastora Entendeu Estavam Todos os filisteus Todos os filisteus A casa Estava cheia De homens Mulheres Estavam ali Todos Os príncipes Dos filisteus Dos filisteus Sobre o teto Havia Três mil Homens Não entendeu Ainda Já reparou Que um tempo Para cá Os teus Inimigos Viravam Tudo amigo Se junta Para falar mal Se junta Para falar mal Quando tu estava aqui Nem se dava Mas agora Que está lá fora Se junta Para falar mal Mas a Bíblia Está dizendo Para mim Falar para você É Deus Que está juntando Todos eles Viu Se você Entendeu Dá pelo menos O glória Não reclama É Deus Está juntando Vai cair Tudo junto Vai cair Todos 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 Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai Sansão Vai Sansão Vai Sansão Vai É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Não acabou Não acabou Não acabou Digno de louvor Não acabou Digno de louvor Não é santo Não acabou Não acabou É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Agora é a última Quando Sansão Agarrou Nas colunas Diga bem alto Todos riram Porque acharam Ali não tem mais Dalia deve ter dado Cambalhota Da risada Vai Vitinha Ajuda eu Quando Sansão Se agarrou Nela Tem muita gente Nesse cara Deus não é mais com ele Mas quando ele aceitou Passar pelo processo Quando ele aceitou Levante a mão Que eu vou pegar Para você Alguém diz Que você não se levanta mais Que você não casa mais Que você não vai ser feliz mais É mentira É mentira Deus não errou Quando te chamou Deus não errou Quando escolheu Você não vem De sua mãe Deus te chamou Vai cair a casa Vai cair a casa Deixa Deus te tomar Poderoso Tua casa vai cair Dalila Dalila Teu projeto foi destruído Dalila O Senhor Deus Poderoso Dalila Te rodilou Dalila Te rodilou Tu és santo Para se não me empolga Só mais uma Pode? Só mais uma Pode? Olha aqui Olha aqui Eu na coerência De meus pensamentos Na arte de pregar É permitido conjeiturar Sem ferir o original Acredito que a Dalila Falou assim Ué Mas eu rapei a cabeça Mas eu menti Tão bem mentido Só que o processo De raspar a cabeça Não acabava É o recomeço É o recomeço Ei Não tenho mais tempo Olha pra minha mão Isso varão Fala aí Eis-me aqui Senhor Quando você aceita O processo Não adianta Deus não me errou Quando te chamou Deus levantou Se você entender Eu posso orar Deus Levantou O sanção Para livrar Israel Da mão dos Israel É pra isso Uma pessoa Falou pra mim assim Mas ele se matou E eu disse E Jesus Morreu Pra sermos salvos Não entendeu ainda Levante a mão pro céu Os apóstolos Todos morreram E a morte deles Foi feia Ninguém morreu bem Só João Mas apanhou mais Que pandeiro Todos os apóstolos Tiveram uma morte Horrível Mas o evangelho Chegou até nós Levante a mão pro céu Se você não entender Sinto muito Lá em Hebreus No Novo Testamento A Bíblia não vai falar De Judas Pastora Valdirene A Bíblia não vai falar Cris De Saul Mas a Bíblia vai falar De Sansão Na galeria dos heróis da fé Saúl Não entra Judas Estou pregando Novo Testamento Ele está na galeria Dos heróis da fé O que mais Irei abarar Que Jefité e Sansão Não está É Bíblia Não tem palavra Ele se arrependeu Agora a última A última A última Mas ia falar assim Mas desceu mais uma Fazer o que Levante a mão bem alta Mais uma do que você puder Só a direita Enquanto Levanta assim Aqui na minha mão Com o terreno Vai encerrar Enquanto ele andava Na desobediência Pelo seu caminho Ele só andou pra Só andou pra Mas no verso de 31 Desculpa ser tão preciso Nem que seja No último dia da tua vida Nem que seja No teu último suspiro Mas Deus vai cumprir O que falou Que ia fazer Nem que Deus Te leve Até aquele país Até aquela cidade Nem que tu Chega lá E pregue No último sermão E morra Mas que Deus Vai cumprir Vai Nem que você vá No batismo Do teu filho E depois Quem se batizar Tu morra Mas que Deus Vai cumprir Vai Que Deus Vai cumprir Vai Nem que você Se case De novo E na lua de mel Você morra Mas Deus Vai cumprir O que falou 31 Ele morreu E cumpriu O que Deus Falou E matou E disse Eu Morra Eu Com os filisteus Inclinou-se Com força E a casa Dos demônios Caiu Deus Deus está Permitindo Eles saírem Para jantar Juntos Deus está Permitindo Os teus Inimigos Um Que odiava O outro Que pegava A mulher Do outro Virou amigo Agora Faz até selve Serve Serve Meu grande Amigo A casa Caiu Todos Deus está Juntando Todos E sobre Todo Que estava E ele Matou Mais da sua Morte Do que na sua Vida Deus Chamou ele Para livrar Israel Da mão Dos Aqui A casa deles Caiu Para fechar E não dizer Mais nada Só leu 31 Então Os seus Irmãos Desceram E toda A casa Do seu Pai E o Subiram Quando você Se encaixa No propósito Você não Desce Você sobe Você não Desce Você sobe Pensei Dar um Glória Aqui Para encerrar Com chave De ouro Quando ele Se encaixou No propósito Ele não Desceu Ele subiu Entre Zohar E no sepulco De Manoa Seu pai E julgou ele A Israel 20 anos Eu vou orar Pela sua vida Agora Fique de pé Os obreiros Vem aqui A frente Por favor Meu Deus Pastor O Oste Está aí Não O Oste Não Sei lá Se tiver Vem aqui Os obreiros Eu posso fazer Um último pedido Se você puder Se você puder E prometo Que ministro A ceia Quero que os pastores As pastoras Vem aqui As pastoras Rápido A via Vem aqui Vocês também Se você puder Até os obreiros Por um minuto Se ajoelhe Senhor Nos dá mais uma chance Deus Quantas das vezes Nós Julgamos Sansão E pagamos um preço Pela desobediência Somos Incrédulos Queremos andar Segundo Nosso propósito Queremos andar Segundo A nossa carne Queremos fugir Daquilo Que Deus Nos chamou E temos pagado Um preço Muito alto Mas no dia De hoje Senhor Nós é que usamos Os pratos De satanás Fala pra ele Me dá mais uma chance Deus Me dá mais uma oportunidade Senhor Em nome de Jesus Cristo Olha o Senhor Dizendo Eu sei Meu pai As vezes eu quero Caminhar Segundo a minha carne Eu quero fazer as vontades Do meu ego E por isso eu tenho Pago um preço Muito alto Estamos adentrando O último mês do ano Civil Que é o mês de dezembro Quantas quedas Quanta desobediência Meu pai Um preço muito alto Tem sido pago Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Eu te peço Senhor Não é mais uma chance Pra esse homem Senhor Satanás Pensa Que o cortar do cabelo É o fim Não Como o irmão Entendeu O cortar do cabelo Não é o fim É o recomeço A unção Tá voltando A unção Tá voltando Ah Meu irmão Minha irmã Fale com Deus Por um minuto Rasga a tua alma Rasga o teu coração Diz de Deus Fala bem Me dá mais uma chance Senhor Por favor Oh meu Deus Olha pra nós Senhor Nesta manhã Meu Deus Senhor Nós sabemos Que o Senhor Não errou A nos chamar O Senhor Não errou A chamar Este obreiro A este pastor A esta pastora Nos dá mais uma chance Senhor Olha pra nós Meu Deus Nesta manhã Talvez Meu pai Nós Saímos do caminho Saímos do propósito Quantas vezes O Senhor Diz Se não faz Filho Não vai por aí Servo meu Quantas vezes O Senhor Nos chamou Nos chamou Na madrugada Pra ter um particular E nós Não acordamos Pra orar Quantas vezes Eu quis falar Conosco Meu Deus E nós Não demos Ouvido Ao nosso Pai Mas aqui Estamos Meu Deus Voltando Do começo Aqui Estamos Meu Deus Nos humilhando Diante Do nosso Sumo Sacerdote E queremos Meu Deus Abrir mão De toda Nossa Vaidade Abrir mão Meu Deus De toda Nossa razão Mas não Abrimos mão Do nosso Voto No altar Não Abrimos mão Meu Deus Da nossa Vida No altar Senhor Assim como Davi Também nos Ensinou Um dia Aí a escritura Diz Quando confrontado Pelo profeta Natan Ele disse Senhor Eu abro mão Do anel real Eu abro mão Do palácio Do trono Das vestes Mas não Aparta de mim A tua presença Senhor Não aparte de mim A tua glória A tua unção Senhor Meu Deus De tudo Que nós temos De mais precioso De tudo Que nos vale Mais Meu Deus É a tua presença É a tua unção Senhor Uma casa Sem a tua presença Não adianta De nada Um belo carro Se o Senhor Não estiver nele Senhor Não nos satisfaz Meu Deus Nós suplicamos Ser conosco Meu Pai Nós fazemos A oração De um arrependido Em cima deste altar Nós fazemos A oração De um nazir De um nazireu De um separado De um consagrado Neste altar Nós somos Teus Senhor A igreja apostólica A plenitude Trouxe de Deus É tua Senhor É por isso Que nós preferimos Abrir mão E perder Muitas pessoas Que não estão Dendo propósito Do que perder O propósito Com o Senhor É por isso Que nós aceitamos Meu Deus Que pessoas Saiam de nós Que não estão No propósito Do que perder O Senhor No nosso meio Por isso Meu Pai Nós estamos Aqui dizendo Nós queremos Viver mais uma vez Dá-me mais uma chance Senhor E que nessa Santa ceia A última Talvez Ela só tem Esse mês É a última chance A única coisa A única coisa Que Sansão pediu Foi Me dá mais uma chance E Deus Está te dando Para você Essa chance Eu quero dizer A você Que não pegou Esse envelope Dessa campanha Do ano Do ano Do ano Queiroz A sua carne E por isso E por isso E por isso Nos abençoe Nos abençoe Nessa ceia Pai Queiroz